Meu desejo para 2018 é um mundo mais em paz, um mundo mais amigável e respeituoso entre as pessoas. Que a gente possa ter o nosso clube aí, o São Paulinho, fazendo um bom Campeonato Gaúcho. Muita paz, muito amor, muita saúde e menos preconceito, tá bom? Olá, boa noite. População flutuante. Um estudo da FEE, a Fundação de Economia e Estatística, mostra que no litoral norte, o aumento da população nos meses de verão chega a 130%. E vamos ver como está a saída para o litoral neste início de feriado. Os cuidados com a pele durante o veraneio, as expectativas e promessas da população para 2018. E veja também as consequências da buraqueira nas vias de Porto Alegre. O Panorama está começando. Tem muita gente que não abre mão de passar as festas de fim de ano na praia ou com a família no interior. E o resultado, a gente conhece bem. Estradas cheias. Para tentar frear o número de acidentes, a Operação Viagem Segura do Ano Novo começa nesta sexta e vai até a segunda-feira, dia 1º. O movimento de veículos já estava acima do normal na freeway na tarde desta quinta-feira, indicando que muitos veranistas anteciparam o feriadão de Ano Novo. A Polícia Rodoviária Federal estima que 200 mil veículos se desloquem para o litoral norte. Outras rodovias que devem ter bastante fluxo são a BR-116 rumo ao sul do estado e a Serra, e a BR-386 em direção ao norte do Rio Grande do Sul. Vai haver um grande aumento do número de policiais e de viaturas, de radares e de bafômetros disponibilizados para fiscalização durante esse período do final do ano. O feriadão de Natal teve cinco mortes neste ano nas rodovias federais, duas a mais do que no ano passado. Além das medidas de fiscalização, a PRF conta com a conscientização dos condutores para que o feriado de Ano Novo não tenha esse triste desfecho. Antes de sair na viagem, programar a sua viagem, programar paradas ao longo do trecho, caso o trajeto seja muito longo, fazer uma manutenção preventiva do seu veículo, estar descansado e não ingerir bebida alcoólica antes de pegar a direção. Ao assumir a direção, manter a distância segura para o veículo que segue à sua frente, manter e observar os limites de velocidade da via. O policial orienta ainda os motoristas a evitarem os horários de maior fluxo das rodovias, que devem ser nesta sexta-feira, das quatro da tarde às dez da noite e no sábado pela manhã. E agora vamos ver como está a saída para as praias do litoral norte. Você vê imagens ao vivo da Freeway, onde são esperados mais de 210 mil veículos rumo ao litoral gaúcho e catarinense também até domingo. Só hoje, a concessionária que administra a rodovia prevê a passagem de 45 mil carros. Neste momento, o trânsito ainda é considerado tranquilo. Para quem deseja uma viagem mais rápida e menos congestionamento, a Concepa orienta a pegar a estrada até amanhã, ao meio-dia. Sexta-tarde e sábado, o dia todo, devem ser de movimento intenso. O melhor horário para o retorno é na terça-feira, depois das quatro horas da tarde. Capital dos buracos. São de todos os tamanhos e se espalham por ruas e avenidas de Porto Alegre, exigindo toda a atenção dos motoristas. Mas o risco de acidente não é o único problema. O condutor também precisa desviar de possíveis danos ao veículo. Nos últimos meses, Ramiro tem procurado a oficina mecânica com mais frequência. Motivo, a buraqueira na cidade causa estragos nos pneus. Eu estava descendo a perimetral, ali perto da Ipiranga, e passei por um buraco. E estourou meu pneu na hora, rasgou. Eu tive que trocar, inclusive, estou com a estepe, porque ainda não deu tempo, correria de final de ano, de trocar o pneu do carro. Mas não foi só por esse buraco, foi uma consequência de vários buracos e acaba estourando os pneus. Para o mecânico, o movimento aumentou em 40%. Problemas com amortecedores, pneus e em todos os componentes da suspensão dos veículos se tornaram rotina. E isso pesa no bolso. Uma conta, na realidade, uma despesa de um veículo que foi castigado por buraco, ela não baixa de mil, mil e duzentos reais. A situação se repete em diferentes bairros da cidade. Na Rua Voluntários da Pátria, outro problema. O buraco aberto pela falta de tampa no bueiro fez com que os moradores colocassem cavaletes e pneus com receio de um acidente mais grave. As condições ruins das ruas são um problema constante. Por isso, há cerca de dois anos, foi criado o site e o aplicativo Buracos Monitor. Neles, o condutor pode cadastrar novos problemas e também receber um aviso sonoro quando há buracos à frente. Só em Porto Alegre, são mais de 400 denúncias. De acordo com a Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, as dificuldades financeiras da Prefeitura têm afetado a manutenção das vias. Em vista disso, a solução é seguir alguns conselhos. Se for inevitável, diminui o máximo a velocidade e solta o freio quando for passar no buraco. Procurar andar com o pneu bem calibrado também, porque a baixa calibragem fica mais fácil de ter uma avaria no pneu, porque ele vai ter muito mais flexibilidade na banda lateral. E ser devoto a São Cristóvão, que é o santo protetor dos motoristas. Acho que é por aí. Os médicos do Hospital de Pronto Socorro de Canoas, que atendem também as unidades de pronto atendimento Caçapava e Rio Branco, decidiram manter a restrição no atendimento. Desde terça-feira, apenas casos de urgência e emergência são recebidos. Os trabalhadores reivindicam melhores condições para atender a população e também o pagamento dos salários atrasados. Uma nova Assembleia da categoria está marcada para o dia 11 de janeiro. Confira agora outras notícias desta quinta-feira. Os contribuintes têm até o dia 2 de janeiro para pagar o IPVA com desconto máximo de 24,73%. Nesse período, o governo estadual garante redução de 3% sobre o tributo. Já os demais abatimentos são oferecidos pelo programa Bom Motorista, até 15% para quem não recebeu multas nos últimos 3 anos, e pelo Nota Fiscal Gaúcha, que reduz em 5% o valor cobrado de quem acumula pelo menos 100 notas fiscais no programa. Campanha de doação de sangue mobiliza policiais civis de Rio Grande. Participam da iniciativa agentes da cidade e aqueles enviados para reforçar a segurança do litoral sul durante a Operação Verão. A ideia de incentivar a solidariedade partiu dos próprios policiais, que se sensibilizaram com os baixos estoques de sangue da Santa Casa. A coleta segue até a semana que vem. E uma ação educativa realizada hoje na rodoviária de Porto Alegre buscou conscientizar os passageiros sobre a importância de usar os cintos de segurança nos ônibus, o que é obrigatório nas viagens intermunicipais e interestaduais. Veja daqui a pouco. Pesquisa revela que a população do litoral dobra no verão. Capão da Canoa é a cidade que recebe o maior número de pessoas. E os sonhos de quem quer ganhar a mega cena da virada. A gente já volta. Eu desejo muita paz. Acima de tudo, Deus no coração. Prosperidade em todas as áreas. O que é que desejamos para a família em 2018? Paz na terra, bastante paz e que os políticos sejam honestos. Que seja um ano feliz, né? Que Deus possa abençoar todo esse povo, né? Nossa vida, na presença do Criador, né? Uma pesquisa feita pela Fundação de Economia e Estatística revela que a população das praias gaúchas, mais que dobra no verão, passa de 200 mil para 500 mil habitantes. E as ruas da capital, surpreendentemente tranquilas, comprovam o que a pesquisa constata. Um dos efeitos do verão em Porto Alegre. Ruas sempre movimentadas, agora são territórios vazios. Corredores de ônibus sem superlotação. Cruzamentos de avenidas sem congestionamento. E deve ser assim até março. Se a cidade fica vazia, o litoral é o destino de muitos gaúchos. Um estudo da FE, a Fundação de Economia e Estatística, mostra que no litoral norte, o aumento da população nos meses de verão chega a 130%. Segundo a pesquisa, Capão da Canoa, que tem a maior população permanente, também é a praia que recebe a maior quantidade de pessoas, 58 mil, o que faz a população passar de 110 mil habitantes. Já a praia de Atlântida Sul é a que vê a população crescer mais, 519%. O estudo foi feito com base no volume de água consumido. Para o pesquisador responsável, os dados ajudam na formulação de políticas públicas. Se a gente pegar algumas características essenciais de execução do Estado, como por exemplo, policiamento, saúde, são áreas onde durante o verão cresce muito a demanda. Então, quantos policiais devem ser deslocados para o litoral norte em meses de verão? Isso aí é política pública do Estado. E para isso, é preciso ter uma estimativa de quantas pessoas para lá se deslocam. Do mesmo modo, quando a gente pensa em deslocamento de profissionais da saúde, o mesmo ocorre. Quantos profissionais, quantos médicos, quantas enfermeiras, etc., precisam ir para o litoral norte? E o prefeito de Shangri-La, também presidente da Associação dos Prefeitos do Litoral Norte, avalia o impacto desse aumento da população que as cidades litorâneas enfrentam nos meses de veraneio. Fizemos um planejamento para segurar um pouco os investimentos e pensar mais nas despesas de custeio que nós temos que cumprir. Também pagar os nossos fornecedores. E o que sobrasse financeiramente, nós iríamos investir. Hoje, nós trabalhamos principalmente em um novo licenciamento, um projeto de licenciamento de uma outra área, para também fazer o manejo de edumas, como foi feito no Balneário de Atlântica, que é de Rainha do Mar até o Arpoador. Já recebemos agora a licença da FEPAM, já está aprovado o projeto. Mas esse projeto vai ter início agora em 2018. Foi aprovado uma redução no horário do comércio, A proibição a partir do horário comercial é proibida a venda de bebida alcoólica no entorno da praça, pelo comércio, para consumo fora do comércio. Quem tem restaurante, bares, permanece igual porque o consumo é interno. Fora do comércio não pode ser comercializada bebida alcoólica, bebida de garrafa de vidro também não pode ser comercializada, para evitar o excesso. Nós sabemos que são poucas pessoas que cometem o excesso, mas essas pessoas põem em risco, às vezes, a vida de outras pessoas. Nós não queremos que isso aconteça. Existe um trabalho constante nos municípios, existe uma preocupação muito grande, discussão na Amelino Norte sobre o porquê que o litoral fica tão esquecido nesses dez meses. Nós também temos a nossa vida própria, nós precisamos dar tranquilidade para as pessoas que nos procuram durante os finais de semana e principalmente na temporada de verão. Então existe uma preocupação e um trabalho feito pela Amelino Norte, cobrado pelos nossos municípios, com toda a razão, faixa de terra na beira do praia é a mesma. Nós não podemos aumentar, mas nós temos que melhorar a qualidade de atendimento. Então o trabalho realizado pelas prefeituras no sentido de melhoria, de qualidade de vida, de acessibilidade para a beira da praia, isso tem sido notado pelas pessoas que frequentam o litoral. Se para os gremistas o ano foi inesquecível, para os colorados 2017 ficou abaixo da média. Mas apesar da perda do título estadual e da eliminação na Copa do Brasil, o Inter conseguiu garantir o que a torcida mais queria, a volta à Série A. Esta semana a gente já mostrou aqui no Panorama a retrospectiva do Grêmio. Agora vamos conferir como foi o ano do Colorado. Rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro no fim de 2016, o Inter abriu a temporada deste ano com nova direção. E duas novidades, Antônio Carlos Zago no comando técnico e D'Alessandro de volta após um ano no River Plate. Em meio à primeira fase do Campeonato Gaúcho, uma disputa de título, a Recopa Gaúcha. Um duelo contra o Vipiranga de Erechim. No tempo normal, o jogo ficou em 1 a 1. Nos pênaltis, vitória do time da capital por 4 a 3 e a conquista do bicampeonato. Durante a disputa do Gauchão, altos e baixos, com o Colorado passando de fase apenas na sétima posição. Ainda assim, a equipe chegou na final, onde enfrentou o Novo Hamburgo. Na busca pelo ETA campeonato, a decisão do estadual foi para os pênaltis. A equipe do Vale dos Sinos levou a melhor. Mas os sinais de bom futebol apareceram na Copa do Brasil, competição que oportunizou o enfrentamento com clubes da turma de cima. Dois desses confrontos foram considerados os de melhor performance em 2017. Os dois empates contra o Corinthians, resultando na eliminação dos paulistas nos pênaltis. E a vitória contra o Palmeiras no jogo da volta das oitavas de final, por 2 a 1. Resultado que eliminou o Inter nos critérios. Fora da Copa do Brasil e com baixo desempenho nas três primeiras rodadas da Série B, a direção colorada substituiu o Zago por Guto Ferreira. O novo treinador demorou para engrenar, mas com ele o Inter reencontrou o futebol e as vitórias, chegando a liderar a competição durante parte do segundo turno. Na reta final, uma nova recaída fez a equipe perder a liderança e o seu técnico. O treinador interino, Odair Helman, assumiu nos últimos dois jogos. Garantiu o vice-campeonato e a sonhada volta para a Série A. Como prêmio, Papito, como é chamado, assinou o contrato para a temporada 2018. Boa sorte, Odair! Vamos falar de futsal e cidadania agora? Quando o assunto é a LAF, a Associação Lajeado de Futsal, a gente logo pensa no time profissional, nos jogadores dentro de quadra. Mas a entidade vai bem além disso. Hoje é uma organização que promove vários projetos sociais na cidade do Vale do Taquari, como mostra a reportagem da TV Univates, nossa parceira lá na região. Hoje, a Associação Lajeado de Futsal, a LAF, junto com parceiros, mantém quatro projetos sociais em Lajeado. Iniciativa que possibilita que crianças e adolescentes possam praticar esporte. A gente está hoje ainda com três projetos em continuidade. Apenas o Lar da Menina está em férias. O projeto Escolinha Fênix, no bairro Planalto, em parceria com a CECEL, ele continua. Vai até janeiro, continua as férias adentro. Os dois projetos, no bairro Moro 25 e bairro Olarias, que é em parceria com o governo do estado pela lei de incentivo de ICMS, também continuam operando. Desses pequenos, alguns podem no futuro se tornar craques do futebol. Mas esse não é o foco dos projetos sociais. A gente pensa hoje em formar um cidadão, formar um esportista, não é o craque. Consequência, sim, pode acontecer, mas isso vai haver naturalmente. A nossa ideia hoje é promover a inserção dessas crianças no meio esportivo, em que eles tenham basicamente educação, atividade física, alimentação e também o espírito esportivo, que virá para o futuro. Todo o processo da LAF foi mais simplificado para que a gente também tivesse oportunidade de atender melhor esses projetos. Quase uma profissionalização, que isso também é uma busca, mas é um projeto para dar dois, três anos adiante ainda. Para o próximo ano, tudo ainda está indefinido. O clube depende da aprovação da verba do estado e da iniciativa privada. Aguardando agora a aprovação de novos projetos pelo governo do estado e também pela prefeitura municipal para poder mantê-los. Porque hoje, infelizmente, não existe nenhum tipo de projeto que não seja, um projeto social que não seja projetos de incentivos. Não existe ninguém hoje, nenhuma empresa que coloque dinheiro para esses projetos. Então, ou a prefeitura ou o governo do estado. Estética ou arte? O TV Repórter de hoje, às dez e meia da noite, vai falar sobre as modificações corporais feitas com tatuagens e pírcings. Ao extremo, elas podem mudar completamente o corpo humano. ...que surgiram no passado, hoje se revestem de novos nomes. Se antes eram expressão de poder e pertencimento, agora chegam às ruas como arte, estilo, discurso. As mudanças corporais ganharam novas técnicas e dimensões. Mas será que existem limites quando a metamorfose passa a ser um risco? No TV Repórter dessa semana, nós vamos falar sobre o universo das modificações corporais. Pode ser simples, pequena e quase indolor. Ou grande, colorida e cheia de detalhes. Eu acho que todo mundo tem olho branco, né? E ser todo mundo, ser diferente é legal, entendeu? Tatuagem que apaga marcas, fecha cicatrizes. Um risco nascido do desejo pelo domínio, pelo discurso. Furos no corpo, pele removida e modificações arriscadas que não tem mais volta. É ator que apaixona, vicia. Nem tudo é uma questão apenas de estética. Mas do consumismo que arrasta até os mais diferentes. Se boa ou não, exagerada ou não, só o tempo vai dizer. E enquanto o tempo não fala, eles continuam transformando a si mesmos. Depois do intervalo, tem a previsão do tempo para o feriado de final de ano. E as promessas, sonhos e expectativas para 2018, em instantes. Saúde, paz e harmonia que está todo mundo precisando e nós não temos. O que eu desejo para 2018. Que o Brasil melhore bastante, que a nossa ocasião está bem difícil. Eu desejo muitas coisas boas, como disse para todo mundo. Para mim, para minha família e para você também. Temperaturas em elevação e pancadas de chuva a partir da tarde. Assim vai ser a sexta-feira na maior parte do Rio Grande do Sul. Vamos conferir a previsão do tempo aqui no mapa? Amanhã, tempo firme mesmo, só aqui na região sul. Nas demais áreas, há possibilidade de pancadas de chuva passageiras. Mas essa chuva não deve vir em grande volume. E também não consegue diminuir o calorão, que vai ganhar força no Rio Grande do Sul. No noroeste, por exemplo, os termômetros atingem a marca dos 37 graus em São Borja. Em Porto Alegre, as temperaturas variam dos 21 aos 34. E para quem já está no clima do ano novo, curtindo as praias de Shangri-La, máxima de 28 graus. No fim de semana, o predomínio vai ser de tempo firme. Boa notícia para os veranistas. Já no feriado de segunda, o tempo muda. O primeiro do ano deve ter chuva em todo o estado. E fim de ano é assim mesmo. Quase todo mundo acaba fazendo aquele balanço dos últimos 12 meses. Também é momento de projetar um 2018 melhor. E nessa hora, muita gente apela para a lista de metas. Aí tem de tudo. Desde quem sonha com mudanças improváveis, como enriquecer da noite para o dia, até aqueles que dão duro para transformar suas ambições em realidade. E a nossa equipe foi ouvir algumas pessoas que acreditam num ano novo cheio de conquistas. Suzy Pérez tem um sonho. Voltar à sala de aula como professora. A pedagoga já foi aprovada em outros concursos públicos, mas abriu mão da carreira para ter a filha. Agora divide a vida entre as tarefas domésticas e as sete horas de estudos por dia. Passar no concurso para a Prefeitura de Porto Alegre é sua grande meta para 2018. Acompanho outros concurseiros pela internet e vejo que quem quer passar realmente o concurso tem que se organizar e se integrar realmente para o estudo. A meta de Adriana para o ano que vem é a mesma de quase todo mundo depois dos exageros das festas. Emagrecer. Mas ela é mais ambiciosa, quer perder no mínimo 50 quilos. Nada que não caiba na sua força de vontade e dedicação. A dona de casa já perdeu 30 quilos desde que fez a cirurgia bariátrica em setembro. 14 desses quilos foram embora depois de iniciar um treinamento físico disciplinado. Tem essa perda de massa muscular, tem um monte de coisas que envolvem, né? E eu acho que se tu, independente de qualquer técnica que tu faça, se tu não colocar o exercício físico, né? Tu não segue, né? Porque tu tem que ter isso como hábito, né? E eu, como nunca tive, agora para mim está sendo fundamental, assim, está sendo muito importante mesmo. A Adriana treina com o preparador físico Marcelo Xavier. Ele tem um grupo de alunos com características bem próprias. Todos são gordinhos. Segundo Marcelo, estar entre os pares é um fator importante para alcançar os resultados. E também estabelecer metas realistas. Estabelecer metas inviáveis gera frustração. Por isso que a gente tem que ter auxílio, muitas vezes, de um profissional, seja na área da saúde mental, na área da educação física, na área da medicina, né? Em especial a nutrição. Estabelecer metas viáveis e bem orientadas. Na verdade, eu costumo dizer para os meus alunos que a gente tem que ter, nós temos que ter planejamento estratégico. Então, qual o planejamento estratégico para 2018 em relação à tua vida, em relação à tua saúde, em relação aos teus treinos? Mas fugir um pouco da realidade é permitido nessa época do ano. Então, vamos a uma meta bem difícil, mas não impossível. Ficar milionário. Afinal, a mega da virada deve pagar no mínimo 280 milhões de reais. Se eu ganhasse, eu ia comprar uma casa, que eu moro de aluguel. Várias casas esse dinheiro. Ia sobrar. Ia sobrar. Pagava as contas. Pegava o dinheiro e comprar um monte de imóveis. Ajudar a minha família, meus irmãos, as pessoas que precisam. E o governo não dá nada. Eu vou viver primeiro, me divertir, gastar o dinheiro, aí depois a gente vai ver o que eu vou fazer. Boa sorte para esse pessoal que está aí na expectativa da mega cena da virada. E o ano que está terminando, gente, como é que foi? As pessoas cumpriram as metas propostas? Vamos ouvir a voz das ruas. Confira na reportagem de Carlos Vogt e Sérgio Cabral. Vem apressado, voando, quase sem tempo. Nem entrevista quer dar. 2018 já está na quesse, batendo perna. Bem diferente de 2017, que se despede manso, cansado. Para quem resistiu até aqui, restam as expectativas e reflexões das metas que deram certo. Se concretizaram. Minha meta era entrar na faculdade. Eu consegui. Consegui além ainda. Consegui uma bolsa. Mesmo que apenas uma, tudo é vitória. Somente uma delas que foi me formar, né? Na faculdade. O curso de direito. Até emagrecer e terminar as sessões de fisioterapia, fizeram o ano valer a pena. Para quem cumpriu e para quem ajudou a cumprir. Geralmente eu falo em voz alta para minha mulher e ela acaba me lembrando ao longo do ano. Parte do sucesso é devido à mulher. Sim, sem dúvida. Tiveram aqueles que entraram para a história, da literatura. Eu lancei dois livros na Feira do Livro. O ano que vem, se Deus quiser, vou lançar mais, né? E outros que se deixaram surpreender. Uma vida nova, da mesma forma que um novo ano, pede planejamento. Dá um jeito de ganhar uma renda extra. Estou preocupado em plantar uma roça também, para ele ter uma alimentação mais saudável. E se as metas do passado já começam a ser substituídas, as que surgem no horizonte vêm carregadas de fé. Uma fé que pode ser tricolor. Outro título, vamos lá. Só vitória. Isso, claro. E a gente encerra o programa de hoje fazendo um agradecimento especial a todos que nos apoiaram ao longo desse ano, com a sua participação e a sua audiência aqui na TVE. Que a gente continue junto em 2018. Nós voltamos na terça-feira, às sete da noite. Um bom feriadão, ótima virada de ano e até a semana que vem. Um bom feriadão. 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 Um bom feriadão.